Eu tava aqui na net continuando minha pesquisa pra descobrir que ruim é esse e vi que ele era o conselheiro da Embasa, uma das empresas recorde em reclamação no Procon da Bahia. Entre lá no site da Embasa e do Procon, dê uma conferida a você mesmo, porque se ele era o conselheiro da Embasa e a Embasa levou tanta reclamação, imagina se ele pega a Bahia pra governar e pede pato, mangalou três vezes, não quero nem pensar. Que ruim é esse?